A nossa reportagem ao vivo, primeira parada, Europa, um incêndio, enorme incêndio, aliás, com imagens impressionantes em Nairobi, capital do Quênia, deixou pessoas mortas, centenas de feridos, foi nesta madrugada, a causa do incidente teria sido um vazamento de gás. E o Luca Bassani tem mais detalhes pra gente, ao vivo e direto de Munique, na Alemanha. Luca, bom dia, o incêndio já está controlado, já informações mais precisas a respeito do número de vítimas? Está controlado sim, Rafael, mas foi muito difícil, demorou cerca de nove horas. Bom dia a você, Alívia, a todos que nos acompanham. Ontem, perto da meia-noite desta quinta-feira pra sexta-feira, uma explosão causada por gás afetou a capital queniana de Nairobi, uma cidade de mais de quatro milhões de pessoas, até agora são três pessoas mortas e perto de trezentas feridas. Nós vemos que esse fogo foi muito difícil de ser controlado, demorou cerca de nove horas pelos corpos de bombeiros, as brigadas de bombeiros conseguirem ter eliminado este risco, mas não só os edifícios ficaram atingidos, como também outros veículos que acabaram sendo queimados, chamuscados, por conta dessas imagens impressionantes que, obviamente, este vazamento de gás proporcionou. Todos falaram, o governo falou que vai ficar sempre de olho em todas aquelas pessoas que estão feridas e também qualquer uma que precise de auxílio pra poder dar a primeira resposta neste momento, mas realmente é algo que nós vamos continuar monitorando ao longo da próxima hora, lembrando que, apesar do Quênia ser um país relativamente rico para as realidades africanas, a cidade de Nairobi, ela também, assim como tantas outras brasileiras, tem um grande nível de desigualdade, portanto, algumas casas com um nível de precariedade maior acabaram sendo mais afetadas e é exatamente lá que nós temos o maior número de feridos. Vamos ficar durante essa sexta-feira acompanhando e ao longo dessa edição voltaremos com mais atualizações. Está combinado. As imagens são impressionantes, né, Luca? A gente estava mostrando aqui, enquanto você estava nos contando detalhes do incêndio, tem algumas explosões, algumas labaredas que, de fato, a primeira imagem é um negócio assustador, né? Deve ter sido registrada minutos depois da primeira explosão. É impressionante mesmo o volume do fogo, o volume das chamas, uma tragédia, três pessoas mortas, 270 pelo menos feridas, mas diante do volume do fogo, a impressão é de que poderia ter sido ainda pior e, aliás, bem pior do que foi.